Bom dia pessoal, primeiramente quero desejar a todos que acompanham nosso trabalho no canal Desejar a todos uma ótima semana, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, tá? Agradecer aos inscritos no canal, se você ainda não é inscrito, visita o nosso canal, tá? Pra não ficar, eu quero também estar trazendo pra vocês o meu novo projeto, tá? A construção dessa faca Bower, tá? Estou fazendo ela uma lima de grosa, tá? Uma faca Bower, tá? Vou estar utilizando chifre de cervo nessa Bower, tá? A história da Bower começou, segundo andei pesquisando, Em 1826, tá? Quando Bower, ele duelou com um xerife E impossibilitado de estar utilizando a tua arma de fogo Ele se defendeu com uma faca Desse modelo, uma faca de caça, uma faca Bower, tá? Essa faca, essa faca foi construída Quem construiu essa faca foi John Black John Black, o ferreiro John Black, tá? Essa é a história da, mais ou menos a história da faca Bower Então aqui estou mostrando pra vocês também O meu novo projeto A construção dessa faca Bower Vou estar usando aqui guarda em aço inox Perdão pessoal Em aço carbono, aço 5160, tá? E vou estar colocando aqui nela um cabo de chifre Chifre de cervo, tá? Vou estar fazendo ela ao longo da semana Com bastante calma Pra que dê tudo certo Trabalhar bem certinho nos encaixes Tá? No acabamento Então vou estar fazendo essa Bower Com muita tranquilidade Tá? Mas durante a semana vou estar trazendo novos trabalhos É... Que já estou iniciando hoje também Vou estar trazendo pra vocês Estar acompanhando o nosso trabalho Tá? Então é isso pessoal É... Mais uma vez Desejando a todos Um ótimo dia Um ótimo... Uma ótima semana Essa semana nós temos aí mais um feriado Feriado de 2 de novembro, né? Acho que na quarta-feira Feriado de afinados Então que Deus possa estar vindo A... Estar abençoando a vida de cada um E tem coment... Tem deixado o seu comentário Tem compartilhado os nossos vídeos É... Só tenho a agradecer Graças a Deus Já estamos chegando próximo aí Dos mil inscritos no canal É... E agora a gente vai estar trabalhando Na... Pra estar trazendo Mais conteúdo Mais explicação É... Mais trabalho concluído pra vocês Para que vocês possam estar conhecendo cada dia mais O nosso trabalho Tá? Volto a dizer Se você ainda não é inscrito no nosso canal Visita lá o nosso canal Veja o nosso trabalho Analisa o nosso trabalho Deixe o seu comentário E... Se você se sentir bem Achar que o nosso trabalho é um trabalho... Nosso trabalho é um trabalho simples Mas nós... É... Estamos estudando Estamos... É... Procurando A estar trazendo Facas cada dia mais De melhor qualidade E também está trazendo novidades Está trazendo dicas É... Uma melhor explicação a todos Então é isso pessoal Faca Bowler Tá? Essa é a lendária faca Bowler Tá? É... O nosso novo projeto Pra estar realizando durante a semana Então é isso pessoal Meus agradecimentos Muito obrigado a todos Que tem... É... Fortalecido o nosso canal Com comentário Com compartilhamentos É... Com inscrição Eu quero agradecer a todos Meu agradecimento a todos Os inscritos E aos que vão ainda Se sentir bem Vão se inscrever no nosso canal Acompanhar nosso trabalho Obrigado pessoal